Paz do Senhor minha gente, sejam bem-vindos ao nosso momento devocional deste dia 2 de fevereiro Um mês que eu tenho certeza, eu tenho convicção que será um mês muito poderoso Que será um mês abençoado, que será um mês em que eu terei resultados, resultados poderosos Pastor, por que o Senhor diz isso? Eu digo isso com base no devocional que eu coloquei para vocês aqui ontem Onde eu dizia que se nós buscarmos a Deus em primeiro lugar, as demais coisas nos serão acrescentadas E geralmente nós fazemos exatamente ao contrário, e aí vem o título do devocional de hoje Não faça isso Ei, presta atenção Não faça isso Isso o que? Você vai saber já Eu quero que você agora, usando do nosso acordo aqui que nós fizemos De você buscar a Deus com sinceridade este mês Eu quero que você também derrame, que você transborde na vida de alguém Fazendo com que esta mensagem chegue a alguma pessoa que o Espírito Santo de Deus vai trazer ao seu coração agora E depois que você fizer a oração, depois que você anotar aquilo que nós vamos conversar aqui hoje sobre esse assunto Você vai levar esta mensagem até alguém Faça isso Se não é inscrito, se inscreva Venha participar aqui do canal Pastor, por que? Por amor, as demais pessoas Leve esta mensagem, leve a boa nova Porque as pessoas estão sendo massacradas pelas notícias ruins Mas eu estou aqui em nome de Jesus Para trazer as boas notícias do céu para o seu coração Não faça isso O que? Não viva os seus dias Primeiro, não faça isso o que? Não viva os seus dias Sem olhar para o autor Pastor, eu tenho que trabalhar Trabalhe Pastor, eu tenho que cuidar do meu filho Cuide Pastor, eu tenho que cuidar do meu físico Cuide Pastor, eu tenho que ganhar dinheiro Ganhe Pastor, eu tenho que cuidar de uma enfermidade que apareceu Cuide Pastor, eu preciso correr atrás de umas coisas Corra Mas Não deixe de olhar para o autor Por que? Porque Jesus Cristo Pode voltar para você Ainda neste mês de fevereiro Jesus Cristo está voltando Deus Está voltando É uma promessa E pode acontecer a qualquer momento Pode acontecer dele não rasgar as nuvens e descer Mas pode acontecer de eu, você Partirmos para a glória Porque nós não sabemos o dia que nós morreremos E assim Jesus terá voltado para nós Por isso Não faça isso O que? Não viva os seus dias Sem olhar para o alto Segundo Não viva os seus dias Sem ter um momento diário com Deus Sem ter um momento diário com Deus Oh gente Esse momento diário com Deus É a leitura da palavra que nós fazemos aqui É o momento da oração que nós fazemos aqui É o momento de você É o momento de você alimentar a sua alma diariamente Não viva o seu dia a dia Sem ter um momento com Deus Porque todos os dias você tem um momento com o WhatsApp Todos os dias você tem um momento com a TV Todos os dias você tem um momento com o jogo Tem um momento com a série Eu não sei qual é aquilo que você faz Todos os dias você tem um momento com essas coisas E Deus Na realidade de muitos de nós Deus não tem um momento a sós conosco Não faça isso Não viva o seu dia sem ter um momento com o seu Deus Primeiro Não faça isso Não fique olhando só para baixo Olhe para cima Olhe para Deus Segundo Não viva o seu dia Sem ter um momento com Deus Porque neste momento com Deus As outras coisas do seu dia todo Sofrerão a influência de você permanecer na presença do nosso Deus Terceiro item Não faça isso Isso o que? Não dê mais ouvidos para as coisas e pessoas que te rodeiam Ao invés de dar ouvido para aquilo que eu falo aqui Para aquilo que a Bíblia fala a você todos os dias Para aquilo que você recebe de alimento da palavra de Deus A TV não tem a boa notícia O WhatsApp muitas vezes não tem a boa notícia O colega muitas vezes não tem a boa notícia Mas Deus tem a boa notícia O Evangelho é a boa notícia O Evangelho é a boa nova Ou seja Ou seja Não faça isso Não termine o seu dia Sem ler A palavra de Deus É necessário você ler Leia 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 ela A Bíblia Não termine o seu dia sem ler a Bíblia Aliás Se não der para ler Ouça Eu coloco aqui no canal Todos os dias Então olha só Primeiro Não viva os seus dias olhando para baixo Olhe para o alto Não viva os seus dias sem ter um momento especial com Deus Tenha um momento especial com Deus Terceiro Não viva os seus dias olhando só ao seu derredor Sem ler a palavra de Deus Olhe para ela Porque ela tem as boas notícias Não viva o seu dia Não faça isso Não olhe só para as más notícias Olhe para a Bíblia Porque ela tem a boa notícia para te dar E por último Não faça isso Não termine o seu dia Sem conversar com Deus Através da oração Nós conversamos com as pessoas o tempo todo Pelo WhatsApp Aquela coisa você sabe Você está aí Você conhece Mas às vezes nós esquecemos De conversar com o nosso pai Isso é um pecado Nós não podemos fazer isso Não faça Essas coisas Não olhe para baixo Não Ignore A presença de Deus na sua vida Não dê mais atenção para as coisas desse mundo E não fique com a boca fechada Tenha um encontro com Deus todos os dias através da oração Precioso isso não é Você percebe que Que coisa poderosa Deus está falando ao nosso coração Siga isso E você verá que os seus dias Serão dias diferentes Você viverá dias especiais Ao longo deste mês de fevereiro Gente isso é poderoso Compartilhe com pessoas Para que elas saibam disso É importante Pai Nós queremos olhar para o alto Para o Senhor Porque o Senhor está voltando Senhor Nós queremos Ter um momento diário Com o Senhor Através da oração Senhor Nós queremos ler A tua palavra E Senhor Nós queremos Ter Com o Senhor Acesso às boas notícias diárias Porque elas Existem E elas podem ser vividas por cada um de nós Em nome de Jesus Irmão Irmã Anote esses quatro itens E pratique Que vai ser bênção para a sua vida Lembre de alguém Para quem você vai compartilhar agora Deixe o seu like Seu joinha Se inscreva no canal Leia a Bíblia Faça a oração Busque a Deus Este é o segredo da vitória O que é o segredo da vitória E o segredo da vitória E o segredo da vitória Obrigado.